Uma busca incessante. Após abrir negociações e tentar a contratação do meio campo colombiano Jorge Carrascal, o Vasco, nesse momento, tenta também a contratação de mais um nome no mercado da bola. Um nome que também é camisa 10. Um nome também sul-americano, porém não colombiano, mas argentino. Falo aqui de Ezequiel Eduardo Budialdi, 22 anos de idade e que hoje pertence ao Farnayud do futebol holandês. A informação que tivemos nessas últimas horas é que a proposta já foi formalizada pelo atleta e o Vasco hoje negocia com o clube holandês a chegada do jogador. Porém, torcedor, calma. Já adianto aqui a vocês. O Vasco da Gama busca a contratação de apenas um camisa 10. A vinda do Jorge Carrascal interfere, sim, uma chegada desse nome argentino. E a chegada desse atleta argentino, que é o Ezequiel Budialdi, também interrompe e atrapalha a vinda do Jorge Carrascal. É um ou é outro? Como o Vasco corre contra o tempo, já que hoje é dia 21 de julho e a janela fecha dia 3 de agosto, o Vasco contrata, o Vasco contata, melhor dizendo, o Vasco negocia com diversas frentes para que chegue no dia 3 de agosto com a garantia do seu camisa 10. É claro, a gente vai trazer detalhes aqui sobre as negociações envolvendo o Vasco da Gama e esse jogador de bastante qualidade que brilhou vestindo a camisa do Godoy Cruz lá no futebol argentino. Falaremos também sobre um outro jogador que hoje atua no futebol argentino, porém no uruguaio. Falo de Michael Santos, camisa 9, hoje do Tadieri de Córdoba, que é o nome buscado pelo Vasco da Gama no mercado do futebol, ainda nesta janela de transferências. Além desses nomes, falaremos também sobre o Bruno Pachedes, que é aguardado no Rio de Janeiro. Falaremos sobre os outros dois nomes também, Paulinho Paula, Sebastião Ferreira, nomes que também fecharam com o Vasco da Gama nessas últimas horas. O Vasco se movimenta. E como a gente trouxe, o Vasco de fato corre contra o tempo para que até o dia 3 de agosto todos os nomes já estejam no CT. Moacir Barbosa se preparando para o restante da temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos. Antes, porém, rapidinho, como sempre fazemos aqui com vocês, eu já te adianto, não perca o vídeo, pois está com muitas informações importantes, informações, inclusive, que saíram nestas últimas horas de sábado. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaim. Olha só, torcedor, é o seguinte, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, dê esse voto de confiança ao nosso canal, vem aqui embaixo nessa palavrinha, inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Falta pouquíssimas pessoas para chegarmos ao segundo mil dos 100 mil, para chegarmos aí à marca dos 102 mil inscritos. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva. Se você já é um frequentador aqui do nosso canal, já está aqui diariamente e curte o nosso conteúdo, também se inscreva para o nosso canal. A sua inscrição é essencial, é importantíssima. Aqui embaixo também ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso vídeo. E, é claro, deixe aí nos comentários se você está empolgado com esses nomes hoje cotados para ser o Camisa 10 da nossa colina histórica. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante já agitadíssimo para fechar esse sábado com o Chave de Ouro. Falando primeiramente sobre saídas, porque além da saída do Pedro Raul, que foi oficializada nessa manhã de sábado, além da saída do Rodrigo, que ontem foi, inclusive, oficializado também pelo Londrina, lá no Paraná, além da saída do Ignaldo, que foi confirmada hoje, porém ainda não oficializado, uma venda no valor de 21 milhões de reais para o CSK Moscou da Rússia, hoje tivemos mais um atleta sendo oficializado, que participou desse primeiro semestre no Vasco da Gama. Eu falo de Raul Ancruz, o atleta nesta tarde de hoje foi apresentado pelo Ludo Gareth, da Bulgária. Lembrando que ele estava emprestado ao Vasco da Gama numa negociação com o Santos até o final do ano. O Vasco conseguiu achar um destino para o jogador, rescindiu o contrato do atleta e emprestou ao Clube Búlgaro até o meio do ano que vem. Uma negociação que aconteceu entre Vasco da Gama, Ludo Gareth e Santos, que foi importante para o Vasco liberar esse atleta do seu elenco, já que não vinha ganhando oportunidades dentro de campo. Um erro, infelizmente, do Sr. Paulo Brax. Trazer Gabriel Carabajal, trazer Raul Ancruz, jogadores que não foram utilizados da maneira como um outro nome poderia estar sendo. Encheram a folha salarial, encheram o elenco de jogadores sem muita qualidade, que não demonstraram absolutamente nada desde o momento que pisaram no CT Moacir Barbosa. Infelizmente o Raul Ancruz foi um desses nomes. Nome esse que foi contactado, foi procurado, foi buscado pelo Sr. Paulo Brax. Então temos que falar, errou feio. Um nome que veio, chegou, um pouco menos de seis meses, pouco desempenhou com a camisa do Vasco da Gama. E é tanto erro, torcedor, a gente vai deixar para falar isso mais à frente. Aliás, amanhã não acorda o Vascão, porque será o dia do jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense. Porém não é só de mercado que vive o torcedor vascaíno, a gente vive também de notícias dentro de campo. Até porque amanhã, seis e meia, terá Vasco da Gama e Atlético Paranaense em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o que eu quero trazer a vocês hoje é a tabela do Brasileirão. Chega aqui um pouquinho para o lado e a tabela vai aparecer aqui a vocês. Olha a situação do Vasco, torcedor. O Vasco hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro hoje entrou em campo contra a equipe do Flamengo e empatou a partida. Com isso, o Vasco caiu para a 20ª colocação do Brasileirão. O Vasco tem nove pontos e acima tem o América Mineiro com 10, o Curitiba com 11, o Goiás com 12 e o Bahia com 13 pontos. O Vasco tem dois jogos a menos que alguns clubes, inclusive, que já entraram em campo nessa rodada, como Fortaleza, como Flamengo, como Palmeiras. Clubes que disputaram a última rodada que o Vasco não disputou e já fizeram as suas partidas nessa rodada. Porém, nada justifica. O Vasco é o 20º colocado do Brasileirão. O Vasco entrará em campo amanhã sendo lanterna do Campeonato Brasileiro. Muita pressão para o Vasco. E a gente espera que o técnico Ramon Rio Dias mude essa situação que não é nada fácil para o nosso Curitiba Ortino. Mais um ano em que o torcedor vasqueiro tem que amargar a lanterna do Campeonato Brasileiro. A gente pensou que ia mudar e, infelizmente, pelo menos até o momento, nada mudou. Mas é claro, o Vasco caminha para mudanças. O Vasco caminha para uma nova realidade nesse segundo semestre de 2023. Para, de fato, uma virada de chave. E o Vasco, além da chegada do Ramon Rio Dias, acredita que essa virada de chave chegará com reforços, com contratações. Os jogadores desembarcando na nossa colina histórica. Três nomes são aguardados nesses próximos dias. Bruno Prachedes, de 21 anos de idade, que foi liberado pelo RB Bragantino para assinar um contrato de empréstimo com o Vasco até o meio do ano que vem. Hoje nem sequer treinou no Clube Paulista. Ontem já se despediu dos seus companheiros de elenco em São Paulo. E é aguardado no Rio de Janeiro amanhã, domingo, para realizar todos os exames médicos e assinar esse contrato com o Vasco. Segunda-feira, após a partida contra o Atlético Paranaense, Bruno Prachedes já estará no CT Márcio Barbosa, realizando seu primeiro treino e sendo integrado ao elenco do Vasco da Gama, já visando a partida do dia 6 de agosto contra a equipe do Grêmio. Além do Bruno Prachedes, outros dois nomes também chegarão. Sebastião Ferreira, o Paraguai, de 25 anos de idade, que trabalhou com o Ramon Rio Dias no Libertar do Paraguai entre os anos 2020 e 2021, também é aguardado no Rio de Janeiro nesses próximos dias. Diferente do Prachedes, a expectativa é que ele chegue entre segunda e terça-feira, para também realizar exames médicos e assinar esse contrato com o Vasco da Gama. Chegará aí ao Vasco da Gama por empréstimo com opção de compra até o meio do ano que vem. Um jogador que realmente foi muito bem vestindo a camisa do Libertar. Nessa última temporada, vestiu a camisa do Holston Dynamo, lá do futebol norte-americano. Não teve uma temporada brilhante. Porém, no seu primeiro ano com a camisa desse clube norte-americano, foram 20 gols em 39 jogos. Números que surpreendem, números muito bons, números que despertaram a atenção do Vasco da Gama para que ele chegasse nesse momento e ser esse camisa 9. Não é o nome que o Vasco busca para entregar a camisa 9, que era do Pedro Raul. Mas é o nome que o Vasco busca para compor o sistema ofensivo. O Vasco viu uma grande oportunidade, viu que era um jogador que estava no mercado, conseguiu avançar nas tratativas, conseguiu avançar nas negociações e hoje ele é aguardado no Rio de Janeiro, nesses próximos dias, para assinar esse contrato de empréstimo com o nosso Cruz Maltino. E além dele, também o terceiro nome já fechado com o Vasco é o Paulinho Paula. O Vasco também acertou a contratação desse atleta brasileiro de 26 anos de idade que pertence ao Al-Shabaab, ou melhor dizendo, pertencia. Pois o Vasco vai pagar 1.200.000 euros, algo em torno dos 6.500.000 de reais pela contratação em definitivo do jogador. Assina um contrato com o Vasco da Gama até dezembro de 2025. Antes que você me pergunte, eu já te falo. Para quem não conhece o Paulinho Paula, é um jogador que é um 8 ou um 10, um meio campo ofensivo, que pode fazer tanto o papel de segundo volante, quanto também o papel de um camisa 10 ofensivo, que pisa na área, que arma jogadas. Jogador de bastante qualidade, que no ano passado, até em tom de informação, foi procurado pelo Botafogo. Botafogo, na época, naquela janela do meio do ano, que contratou Eduardo, contratou Tiquinho Soares, contratou Adrielson, fez um bom elenco, foi até o Al-Shabaab procurar o Paulinho Paula. Colocou um milhão e meio de dólares na mesa do clube árabe, porém, na época, o clube acabou não aceitando essa oferta. Hoje, o Vasco conseguiu avançar nas tratativas e contratar o jogador. É um nome que não é um pedido do Ramon Rio Dias, mas é um nome que chega para compor esse elenco. Já te adianto, não é titular absoluto, não vem para vestir a camisa 10, não vem para ser uma peça de primeira prateleira. Vasco busca outros nomes para essa posição, para esse status dentro do seu elenco. E é exatamente por isso, mesmo fechando com o Prachades, com o Paulinho Paula, com o atacante paraguaio Sebastião Ferreira, o Vasco ainda está no mercado à procura de mais três nomes, inclusive, dar números exatos. Três nomes o Vasco hoje procura no mercado até o dia 3 de agosto. Fala aqui de um zagueiro, fala aqui de um meia e fala aqui de mais um centroavante. O Vasco, além de fechar com o Sebastião Ferreira, Paulinho e Prachades, busca mais três nomes no mercado do futebol internacional. Não à toa, o Vasco foi a Del Boca Juniors tentar a contratação do Mário Benedetto, informação que tivemos nessas últimas horas, e o atleta recusou a proposta do Vasco da Gama, um jogador de renome também internacional que o Vasco tentou nesses últimos dias. O Vasco também, nesse momento, faz sondagem junto ao Palmeiras pela contratação do volante de Ailson, que não será mais utilizado no clube paulista, e por ser uma posição hoje que o Vasco procura no mercado, sondou junto ao Palmeiras a situação desse atleta. Ainda não temos informações se o Vasco vai avançar, mas é um nome que interessa, certa corrente dentro do Vasco da Gama. E a outra informação que tivemos é que um nome que volta a ecoar nos bastidores da colinha histórica é o zagueiro Lianco. Lembra dele? Torcedor Lianco, um jogador que foi comentado no Vasco da Gama nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Uma contratação que interessou ao Vasco na primeira janela, e uma contratação que interessou ao Vasco também. Nessa janela de transferências, o Vasco chegou a formalizar uma proposta, um empréstimo com opção de compra, até o meio do ano que vem, porém acabou não avançando porque o Vasco não se alinhou aos valores pedidos pelo clube inglês. Então, torcedor, esse atleta estava de fato fechado com o Besiktas da Turquia. Viajou para a Turquia para fechar essa contratação. Porém, antes de realizar os exames médicos, a informação que tivemos é que ele acabou nem sequer realizando, e não, é claro, fechando com o clube turco. A informação que tivemos não é nada a ver com relação à lesão, como foi falado pela imprensa. É que, durante o momento da assinatura, o clube turco tentou alterar algumas cláusulas contratuais. Isso fez com que o Lianco recuasse nas tratativas no momento da assinatura e não assinasse o contrato. Então, devido a questões financeiras, questões burocráticas, questões contratuais, e nada a ver com relação aos exames médicos, o Lianco não fechou, e hoje está novamente no mercado. Então, é para o Sr. Paulo Brax, para o Sr. Luz Melo, abriram o olho. O Vasco vendeu Pedro Raul, o Vasco vendeu Ignalo, o Vasco vai ganhar uma grana forte aí no mês de setembro da 777 Parkins. O Vasco ganhou nesses últimos dias 42 milhões e meio do fundo Serengeti, através da assinatura da Liga Forte Futebol. Então, abre o olho, tem um zagueiro dando sopa. O Vasco não busca um zagueiro no mercado. O Ramon Dias não ficou surpreendido negativamente com a atuação do zagueiro Maicon. Não precisa de um zagueiro que atue pelo lado direito. Esse zagueiro tem nome e sobrenome. Lianco Voinovich. Vá nele. Vá com força no Lianco. Corre atrás desse jogador. é de atletas como o Lianco que o Vasco da Gama precisa. Sim, estava fechado com o Besiktas. O Southampton liberou. Tudo alinhado. Mas na hora, tentou ali mudar uma cláusula contratual e o Lianco recuou nas tratativas. O Southampton hoje é um clube de segunda divisão do Campeonato Inglês. Caiu. O Lianco não quer ficar. O desejo do Lianco era, inclusive, o Vasco da Gama. Era o desejo dele, do seu pai, que é o seu empresário. Mas o Southampton não chegou a alinhar os valores. Entre Vasco e Lianco, as semanas atrás estava tudo certo. Agora cabe ao Vasco retornar as tratativas, retomar as conversas com o clube inglês para tentar chegar a um valor com relação a esse nome. Um baita zagueiro, um baita jogador que poderia agregar muito a esse atual elenco do Vasco da Gama. E é claro, não irá parar por aí. Pois como trouxemos, o Vasco busca um 9 e também busca mais um 10. Ou melhor dizendo, um camisa 10. O zagueiro poderá ser o Lianco. Uma posição que o Vasco busca até o dia 3. Sobre o 9, o Vasco busca o Michael Santos. E sim, torcedor, eu volto a falar sobre esse nome porque ainda há muitas dúvidas. Eu falo aqui a vocês. O Vasco busca o Michael Santos para ser o seu camisa 9. Há uma proposta hoje na mesa do Tadjares de Córdoba, clube argentino, que detém 50% dos direitos econômicos desse atleta. A proposta que o Vasco colocou à mesa é no valor de 3 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. Uma proposta que balançou a diretoria do clube argentino. Inclusive nessas últimas horas, o presidente do Tadjares, Andrés Fassi, deixou bem claro ao Lucas Pedrosa que a negociação continua, mas ainda há uma pequena diferença com relação a valores. Uma diferença na casa dos 750 mil dólares. Trazendo para a nossa moeda, algo em torno dos 2 milhões, 3 milhões de reais. Por esse valor, o Vasco ainda não conseguiu fechar a contratação do Michael Santos. O Vasco tentará negociar, é claro, com o Tadjares, para que não venha a ser necessário aumentar. Aí a pedida, aumentar a proposta para conseguir a negociação, conseguir a contratação desse camisa 9 que o Vasco hoje busca no mercado do futebol sul-americano. Mas é um nome que além do Vasco da Gama recebe proposta também de outros clubes. O próprio Andrés Fassi deixou bem claro que Vasco, um clube da Rússia, um clube dos Emirados Árabes, hoje procuram o Tadjares pela contratação do jogador. Mas é um nome que tem como ponto positivo ao Vasco da Gama o fato de querer vestir a camisa do Vasco da Gama, querer vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro e ter o Ramon Arreo Dias como técnico. Um nome que, particularmente, Michel Santos gosta muito e faz com que ele tenha num pêndulo, tende a cair ao lado do Cruz Maltino. Para a imprensa argentina, o presidente do Tadjares já afirmou que vai vender Michel Santos nessa janela. É compasso de espera, parece ser questão de tempo para que Vasco e Tadjares se alinhem e esse camisa 9 desembarque na colina histórica. Ter Michel Santos sendo camisa 9 e ter aí esse Sebastião Ferreira, paraguaio de 25 anos que já trabalhou com o Ramon Dias, já conhece o treinador sendo, entre aspas, esse camisa 18, reserva são dois jogadores de qualidade que mudam, sim, o nível do elenco do Vasco da Gama. E se o zagueiro poderá ser o Leandro? Quem sabe o Vasco não retoma as conversas já que, nesse momento, estará novamente no mercado à procura de um novo clube? Se o Vasco tenta a negociação do seu camisa 9 o Vasco também procura o seu camisa 10. É uma corrida contra o tempo. Por que, torcedor? O Vasco, nesse momento, se vê desesperado para tentar trazer, como vem falando muitos torcedores, essa cereja do bolo. Jorge Carrascal é um nome procurado e um nome que tem proposta na mesa do Vasco. E já te adianto novamente. Entre Vasco da Gama e Jorge Carrascal, colombiano de 25 anos de idade, já está tudo certo. Eu falo entre Vasco da Gama e Jorge Carrascal. Tempo de contrato? 4 anos? Ok. Questão salarial? Empresário também? Deu ok. Então, Lucas, qual o problema? Por que o Jorge Carrascal ainda não chegou? CSK, Moscou da Rússia. O Vasco já formalizou uma proposta no valor de 4 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. Até o momento ainda não houve uma resposta, não houve uma definição, mas é o nome que o Vasco procura. A pedida, a informação que eu tenho, não será aumentada. É essa, está na mesa. E o Vasco agora aguarda uma resposta do clube russo com relação a essas tratativas para saber se terá o Jorge Carrascal desembarcando na colina histórica nesses próximos dias ou se irá permanecer e fechar com outro clube do futebol europeu. Fato é, o Carrascal não quer permanecer no futebol russo. E o Vasco da Gama é uma possibilidade clara para uma chegada aqui ao Rio de Janeiro do meio campo colombiano. Mas como eu falei, o Vasco corre contra o tempo. Proposta já está na mesa. Já está alinhado com o Jorge Carrascal. Mas não vai ficar esperando também o jogador colombiano. Janela fecha dia 3, meu amigo. O Vasco tem que correr contra o tempo para regularizar um jogador até esse momento, trazê-lo ao Vasco da Gama e colocar para treinar. E é claro, ficar à disposição do técnico Ramon Arreo Dias. Com isso, o Vasco busca outras vertentes no mercado. Dentre elas, tivemos a informação agora há pouco através, inclusive, da imprensa holandesa que o Vasco negocia com o Ezequiel Eduardo Badialdi, argentino de 22 anos de idade e começou a sua carreira no Godoy Cruz da Argentina e foi comprado pelo Fernand Yud do futebol holandês na última temporada por 12 milhões de reais. É um jogador que nessa última temporada em 15 partidas teve um gol e duas assistências. Não foi tão bem quanto era o esperado. No Fernand Yud ele foi contratado com uma grande promessa, pois no Godoy Cruz, torcedor, ele brilhou. Informação que temos é que ele era um nome diferenciado no futebol argentino. Para vocês terem uma noção, em 2021, na sua melhor temporada, foram 44 partidas, 11 gols e 3 assistências e no ano seguinte, 2020, ano que foi vendido, em 2022, foram 30 gols, 30 jogos, 6 gols e 4 assistências. Não se sabe bem no futebol holandês, pode buscar novas áreas e é um nome hoje que o próprio Fernand Yud está aberto a negociações. O Vasco colocou um valor na mesa segundo informações que tivemos nessa tarde de hoje. O Vasco da Gama já fez uma proposta pela contratação desse jovem jogador. A proposta do Vasco da Gama, que apresentou, era um valor de 3 milhões de euros, um valor inferior ao do Jorge Carrascal e um valor superior ao que o Fernand Yud pagou ao Godoy Cruz pela contratação desse atleta. 3 milhões de euros hoje estão na mesa do clube holandês pela contratação de Ezequiel Badialdi. Antes que você se pergunte, eu também já te respondo. 3 milhões de euros é um turno de 15 milhões de reais o valor colocado pelo Vasco da Gama à mesa do Fernand Yud pela contratação desse jogador argentino de 22 anos de idade. Porém, já te adianto também. Caso o Fernand Yud não aceite essa proposta, essa oferta na casa dos 15 milhões de reais, o clube holandês está sim aberto ao empréstimo. A informação que tivemos é que o Fernand Yud não está fechado. Acaso não se agrade com a proposta financeira na casa dos 15 milhões de reais liberar o jogador por um empréstimo de um ano para que ele retorne mais maduro, mais experiente e sendo uma peça importante para seu elenco no ano de 2024. É o nome que o Vasco busca. A proposta está formalizada. O Vasco apresentou uma proposta pelo meio campo argentino de 22 anos, Ezequiel Badialdi. Se vai fechar ou não, depende do clube holandês. A proposta está na mesa. A chance, sim, é grande. Hoje, o Fernand Yud trata eminentemente a saída desse jogador. E caso o Fernand Yud não aceita, o Vasco poderá sim e está, inclusive, aberto a avançar nas tratativas por um empréstimo com opção de compra. O que isso significa? O Vasco está no mercado. O Vasco está doido, desesperado por um camisa 10 e busca jogadores sul-americanos para essa posição. Jorge Carrascal, Ezequiel Badialdi, ficaremos de olho e faremos questão, é claro, de sempre informar a vocês tudo o que acontece no nosso Cruze Maltino. A gente fica por aqui, hein? Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo deste sabadão. E amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos de volta com mais um vídeo a vocês, o Acorda Vascão em dia de Vasco da Gama e Atlético Paranaense no nosso Caldeirão de São Januário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Falta pouco para a gente chegar aos 102 mil inscritos. E como sempre falamos aqui, vamos que vamos, compartilhem, se inscrevam, saudações. Vascaína! É porque o meu pastor O meu único amor A letra é meu pastor A letra é meu pastor A letra é meu pastor